Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos aqui para anunciar o terceiro Puskas dos inscritos, terceira edição Então, mande seu gol aí, pra você participar também Vai ser no dia 15 mano, dia 15 que eu vou estar fazendo esse Puskas aí E vou explicar como é que vai ser o regulamento dessa competição, que vai ser um pouquinho diferente, beleza? Bom, como que vai funcionar isso daí então? Vou fazer a primeira fase, que vai ser no dia 15 tá? E como vai funcionar essa primeira fase? A primeira fase vai ser normal, tá? A primeira fase vai ser normal, vocês mandam o gol de vocês E depois vão ter a votação ali Só que a votação vai ser uma coisa diferente né? Vocês vão votar e os três primeiros melhores gols vão se classificar para a final Mas aí você fala, ah Samuel, mas os três primeiros gols sempre vai ter um mais votado né? Então esse vai ganhar de novo, não galera O que eu vou poder fazer? Os participantes que ficarem em segundo e terceiro lugar desses três melhores gols Vão poder competir com outro gol né? Se eles acharem que fizeram um melhor, um gol melhor, eles vão poder competir de novo E com o primeiro lugar E o primeiro lugar né? Acho que vai ser meio... Meio... Meia cagado né? Se ele mudar o gol, sendo que ele vai ser mais votado Então... Bom, não sei né? Se ele acha que vai fazer um gol melhor É... Então seria uma coisa bem da hora Mas é uma competição muito acirrada né? Vocês poderiam fazer muitos gols aí Pra ver quem ia fazer o melhor Então... Mano, esse é muito da hora Então galera, me mandem os gols lá no Facebook Ou pelo WhatsApp mesmo, no privado Que eu vou estar salvando ali, beleza? Ah, acho que era melhor você mandar pelo Facebook mesmo né? Porque senão eu vou ter que passar meu número pra todo mundo E ver, isso é complicado Mas mandem pelo Facebook que é melhor Até... E baixem uma... Em boa qualidade lá também Mande no privado, não bota na minha lei do tempo Mande no privado É o link na descrição aí No meu Facebook É só entrar lá E me mandem no privado, beleza? É... Também Eu queria falar A segunda fase dos três gols Dos três maiores gols Será dia 20 No sábado, tá? Então É... Peço que vocês fiquem ligados aí também Depois do dia... Depois do... Do dia 15 né? Pra galera que for Um dos três mais votados Então é isso É só pra anunciar isso mesmo Galera, me mandem gol no Facebook aí Ou... Pra quem realmente tem meu número No WhatsApp Já me mandem por lá mesmo Ou quem... É... Quem não tem Manda pelo Facebook Que é melhor Só não vai ter que passar meu número Pra todo mundo E vai ficar uma bagunça danada E meu celular não é muito bom Ele vai começar a travar muito Se tiver muita mensagem né? Então... Mandem aí mano No Facebook mesmo E também Não se esqueçam Até o dia 14 Que eu vou estar editando né? Porque dia 15 vai ser a final Da Copa do Mundo Então vai ser uma coisa Meio corrida né? Então Aí seria mais fácil Pra vocês Mandarem dia 14 mesmo Então é isso Só pra anunciar mesmo Dia 20 então A fase final E dia 14 A fase preliminar Dos gols de Puska Beleza? Então é isso galera Valeu Falou E até a próxima Muito obrigado a quem vai participar E não se esqueça De mandar o seu gol Mas já faz logo o seu gol Uma vez Ou se você Já tem um gol bem da hora Já manda pra mim Pra não se esquecer E não ficar de fora Dessa competição Beleza? Então é isso Valeu Falou E até a próxima galera Fui Até mais Ah e outra Não tô gravando vídeo Essa semana Porque minha boca Tá doendo muito Sempre tem alguma coisa Pra me atrapalhar E essa vez Minha boca tá doendo muito Tô com uma ferida Dentro da boca Acho que eu morrinho Começava dormindo E você já tá até Escutando eu falar Meio estranho Porque Mano Isso aqui tá me incomodando Muito E mano Não vai dar pra ficar Gravando o tempo todo Até na hora de falar Sem que tá doendo Então eu tô puxando Meu Da bochecha aqui Pra não incomodar Porque o dente fica raspando Assim Começa a doer muito Mas então é por isso Que ele não tá tendo vídeo Não é por falta de De tempo Nem nada É por causa disso Mas é só isso galera Não se esqueçam De mandar o gol Lembrando de novo E é nóis Passa lá no facebook E me manda logo Beleza? Então é isso Valeu Falou E Até o pus Que mano Tchau 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 Tchau